Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês aqui o meu pé de acerola e vou estar dando dica para vocês aí, viu gente? De como vocês terem um pé de acerola aí na casa de vocês, saudável, tá certo? Estou produzindo bastante acerola, tá certo? Sem uso de adubo químico, tá certo pessoal? Dá uma olhada aí para vocês verem como é que está meu pé de acerola. Muita acerola produzindo, bem verdinho, bonito, grande. Olha como é que está o pé de acerola, gente. É bem carregadinho, vou mostrar o negócio aqui para vocês. Mas, olha para vocês verem, essa galha aqui produziu tanta acerola, tanta acerola, está até um carregadinho que a galha não aguentou, viu gente? A galha acabou quebrando, olha lá para vocês verem. Quebrou, eu tive que colocar essa fita aí, para estar segurando a galha aí no lugar, tá bom? Para ela não soltar, olha para vocês verem, viu gente? Olha a qualidade desses frutos. Pessoal, isso aqui dá um suco maravilhoso, uma geleia, um doce, muito, muito top. Viu pessoal? E o segredo, olha aqui, viu gente? Vou mostrar para vocês. Isso aqui, gente, é resultado de uma boa adubação, adubação orgânica. Vou ensinar para vocês como fazer uma compostagem diretamente no pé da acerola de vocês, para vocês terem esses resultados aí. Muitas acerolas, viu gente? A acerola é uma fruta riquíssima em vitamina C. Rica! Eu fiz uma breve pesquisa aqui, viu gente? Descobri que a acerola tem 23 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Olha aí, viu gente? É muita vitamina C para uma acerola só. Olha como é que está aqui no chão, pessoal. A acerola caindo aí, olha. E hoje eu já varri, já tirei algumas daqui do chão. Mas é sempre, sempre cair na acerola. Então, gente, olha como é que eu faço. Dá uma olhada aqui nessa terra. Essa terra marrom aqui, gente, isso aqui é uma terra orgânica. A terra, essa terra vermelha, a terra natural, ela é uma terra mais vermelha. Uma terra avermelhada. Diferente dessa aqui, ó. Que ela está marrom. Ela ficou marrom dessa maneira, gente? Porque eu faço compostagem aqui no pé da minha planta. Certo? Olha para vocês verem o resultado da compostagem, viu gente? Aqui aparece, ó. Minhocas. Essas minhocas. Aí, gente, ó. Essas minhocas aqui, elas ficam aí, ó. Nessa terra, né? Produzindo humus. E o humus de minhoca, gente, ele é riquíssimo em diversos nutrientes aí para a planta. Tá certo? Então, gente. O que acontece é o seguinte. Eu vou pegando as cascas de frutas, cascas de verduras que a gente utiliza em casa. Tá certo? Menos o cítrico, viu gente? Gente, frutas cítricas, cascas de laranja, por exemplo, algumas frutas cítricas aí, o limão, vocês não podem estar colocando. Não utilizem para fazer a compostagem. Aí eu vou pegando essas cascas e vou colocando aqui, ó. A gente vai colocando dentro, abre a terra. Tá certo? A gente vai colocando aqui, ó. Em volta aí do pé de acerola. Depois a gente cobre. Tá certo, pessoal? Isso aí, com o passar dos dias, a terra vai decompondo essa matéria orgânica que está aí. E o resultado, pessoal? Essa terra fica assim, ó. Marronzinha. Fica uma terra escura. Uma terra cheia de nutrientes, vitaminas. Vai vitaminar esse pé de acerola aí, viu gente? Juntamente aí com as minhocas que estão trabalhando aí nessa terra também, fazendo a decomposição e gerando humus. Tá certo? Aquele humus de minhoca que a gente compra para adubar as nossas plantas. Se vocês fizerem uma adubação orgânica aí na casa de vocês, nas plantas de vocês, no pé de acerola de vocês, vocês vão ter ele aí na casa de vocês, sem gastar nada, viu? O humus de minhoca. Então, olha aí o resultado. Olha a grossura do tronco aqui dessa minha acerola. Isso é uma madeira, viu gente? Tá bem grossa. Certo, pessoal? Então, tá aí o resultado aí. Essa dica eu queria estar passando para vocês, para vocês terem acerola na casa de vocês com abundância, tá bom? Acerolas boas, acerolas, né pessoal, do tipo que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Acerolas top, para vocês fazerem uma jarra de suco aí na casa de vocês e se maravilharem com essa benção de Deus. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos do canal Verde Orgânico. Espero ter vocês sempre aqui conosco. Curtam aí, gente. Senta o dedo no like aí. Deixa aquele like. Faz um comentário. Tá bom no canal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.